Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode o descrever Não dá pra imaginar, não dá Não dá pra comparar o seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar a sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele sobrar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama o som O seu braço é capaz de parar no trovão Esse é o Deus dos deuses, meu irmão Ele faz o que ele quer Ele faz o que ele quer Jeová Ele faz o que ele quer 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 Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda a mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele sobrar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama o som O seu braço é capaz de parar no trovão Esse é o Deus dos deuses, meu irmão Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda a mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele sobrar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama o som O seu braço é capaz de parar no trovão Esse é o Deus dos deuses, meu irmão O seu braço é capaz de parar no trovão O seu braço é capaz de parar no trovão O seu braço é capaz de parar no trovão O seu braço é capaz de parar no trovão